Música Ah, já está ligado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cid Cachorro Louco. Estou aqui para agradecer a todos que comentaram no último vídeo do canal do Gord. Eu marquei alguns nomes aqui e espero que você não reclame se o seu nome não estiver nas minhas anotações, porque eu marquei todos que eu encontrei por lá. Vamos começar com Jovic Consenza. Este é muito parceiro. Muito obrigado Jovic por comentar meu vídeo. Lembrando que tamo junto. Você sabe do que eu estou falando, ok? Tina Poeta Oficial. O canal que agora também está fazendo pinturas abstratas. Obrigado Tina pela visita no canal. MNA Channel. Este canal é muito divertido. Obrigado MNA também pela presença e pelo seu comentário. Marilene Ramos. A Voz de Ouro do Youtube. Obrigado Marilene. Muito obrigado pela presença, pela visualização. Eu acho que você deu like. Então obrigado também pelo like. Ok? Obrigado Marilene Ramos. Foi um canal muito divertido, muito legal e muito inspirador. França Almeida. Também cantor. Também um canal muito bom. Oh, eu tenho que olhar pra lá. Estou agradecendo a todos que comentaram no vídeo onde eu participei. Eu, Cid Cachorro Louco. Jornalista responsável pelo canal do Doutor Gore. Vamos seguir aqui. Aero Motocar. Obrigado Aero Motocar pela presença no nosso canal. Mesmo em tempos de crise. Mesmo em tempos de poucos vídeos. Poucas lives. E nenhum vlog. Clisbell Game. Clisbell Game. Não me esqueci de você, amigão. Tamo junto, meu querido. Eu apenas estou com uma certa dificuldade para visitar todos os canais. Mas sempre estaremos juntos. Ok? Clisbell. Seguindo aqui com a lista dos canais que comentaram em meu último vídeo. DonaldDBZ. Muito obrigado pelos seus comentários fofinhos no nosso canal. Ives Onliner. Ele também gosta de games. E ele é muito gente fina. Ives, obrigado pela presença. Deixa eu ver. Parece que eu escrevi mal aqui, mas... Deixa eu me ver. Ah... Explodindo a Vaca. Um canal muito interessante. Dá prêmios em dinheiro. Em tempos de crise. Dinheiro é muito bem-vindo. Obrigado Explodindo a Vaca. Pela constante presença com seus comentários e visualizações 100% no nosso canal. Oh, não! Obrigado. Cristiane Muniz Leme. Um beijo para você, minha querida. E obrigado também pela sua presença, pelo seu apoio neste momento difícil que passa o nosso canal. Mais uma vez, um beijo para você. Seguindo aqui a nossa lista. Pesca, pescador Samata. Muitas gracias, amigo. Pela visita em nosso canal. Mandei bem. Mandei bem. É, acho que eu mandei bem. Seguindo aqui, minha querida Bela Amor. Obrigado pela sua visita, pelos seus comentários. Em nossos vídeos mais antigos. Obrigado, Bela Amor. Vem aqui, uma das nossas seguidores mais bonitas. Bárbara Lima. Milhões de beijos para você, Bárbara. Muito inteligente. E também, muito bonita. Obrigado pelos comentários no nosso canal. Minha lista está acabando. Mas ainda temos Player Now. Obrigado, Player. Pela sua visita também. Pelos seus comentários. Muito legais. E sempre um dos primeiros a comentar no nosso canal. Player Now. Um grande abraço do Cid Cachorro Louco. Agora vemos com Aliados X. Isso mesmo. Aliados X. Obrigado pelo seu suporte ao nosso canal. Vamos visitar todos vocês. Ok? 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 Vemos agora com Paulinha Santana. Um beijo para você, minha queridinha. Fofinha. Lindinha. Bonitinha. Bonitinha. Obrigado. Perdi um pouco da minha compostura. Mas foi devido à fofura da Paulinha Santana. Vamos seguindo com a nossa lista. Alessandra Claudino. Ela não tem canal. Mas ela é muito legal e segue os nossos vídeos. Alessandra Claudino. Um beijo para você, minha querida. Voltando aqui ao nosso protocolo. Deia Salatino. Um beijo para você. Dê um abraço no Strider Show e em toda a galera do Sul. Obrigado pela visita e pelo comentário. Fechando aqui os nossos comentários de hoje, temos Verlani Menezes, uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. Verlani, um beijo para você também. Muito obrigado pela sua presença. Me desculpem pela interrupção, mas vamos fechar com maçã verde. Maçã verde, adoro maçã verde. Claro que eu gosto de roer um osso também, mas maçã verde é uma das minhas frutas preferidas. Maçã verde, obrigado pela presença. E assim, encerramos mais um vídeo com alôs para vocês, canais que comentaram no outro vídeo do Jornal Au Au. Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia. Até a próxima edição do Jornal Au Au, com Cid Cachorro Louco, aqui no canal do Doutor Gori. Como diria Gori, fui. Obrigado.